Bárbara Brasil, Minas Gerais. Bárbara tem 31 anos, começou seus estudos de música no Palácio das Artes em 2015, na Escola Cefarte, em Minas Gerais. Em 2018, começou seu curso de bacharelado em canto na UEMG e foi finalista do concurso de jovens solistas da OSESP. Em 2019, foi ganhadora do concurso jovens solistas da OSMG. Para cantar a área Voce de Dona, da ópera La Gioconda, de Amilcare Ponchiele, chamamos ao palco a vencedora do Prêmio Incentivo Artístico, Bárbara Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.